Obrigado, gente. Foi lindo. E hoje é aniversário da Steph, viu? Se você, no final do culto, quiser dar um abraço nela, ela vai estar te esperando ali. Mais um ano de vida. Não é o pregador que vai estar ali esperando para cumprimentar você. É ela que hoje é aniversariante, é ela. Esse é aquele momento que você se pergunta, o que ele está fazendo aí? E eu também me fiz essa pergunta algumas vezes durante essa semana. A gente ainda não tem um protocolo aqui de reclamações na nossa igreja, mas a gente tem o pastor. Então, qualquer reclamação que você tiver, você pode mandar uma mensagem para ele e reclamar com ele lá. A primeira vez que ele chamou a gente para pregar aqui, ele deu um notice de pelo menos um ano. A gente teve um tempo para se preparar. Na segunda foram ali mais ou menos seis meses, por aí. Ainda teve um tempinho. E agora foram duas semanas. E eu falei, pô, pastor, não é assim não. Dá uma segurada aí, porque a gente não tem essa capacidade toda, não. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, o que é pior? Você ter aquele tempo todo para ficar sofrendo ali um ano inteiro, porque é uma sofrência. Vocês que já passaram por isso sabem do que eu estou falando. Você, cara, daqui está chegando, daqui sete meses, daqui cinco meses, daqui uma semana. Aí pronto, meu amigo. Aí começa a ter problema estomacal, problema ali de tudo que é natureza. E dessa vez foi meio que de supetão, assim. Mas a gente está aí, resolvemos acertar o chamado. Não estou aqui hoje para falar de coach, porque da última vez que eu comentei ali, o pessoal me deu uma... Chamaram a minha atenção. E não vou falar dos influenciadores digitais também. Nós vamos falar de Cristo hoje. Nós vamos abrir a palavra de Deus. E eu espero que Ele nos abençoe hoje, ao abrir a sua palavra. Eu não sei quantos de vocês têm a mania de fazer aquelas resoluções de final de ano, de início de ano. Ano que vem eu vou perder cinco quilos, dez quilos. Aquelas promessas que a gente sabe que não vai cumprir. Ou eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, coisa desse tipo, assim. Eu tenho as minhas resoluções também. E sempre fez parte da minha vida cristã, da minha jornada cristã, ter as resoluções também de que esse ano eu não vou fazer nada na igreja. Esse ano eu vou tirar um ano sabático. Porque na minha cabeça, no ano anterior eu fiz muita coisa. Eu fiz, aconteci, e na verdade não. Quem fez foi Deus. Mas eu não sei quantos de vocês têm isso também. E os mais antigos, os mais velhos, eles têm aquela mania de pensar assim, não, eu já fiz demais por essa igreja, eu construí essa igreja, eu estava aqui na fundação, eu coloquei o primeiro e o segundo tijolo ali, então agora eu vou deixar a coisa para os mais novos, o pessoal que está chegando, cheio de energia, os mais jovens. Você que está na igreja há algum tempo, que nasceu na igreja, sabe o que eu estou falando. E eu já estava meio que decidido a isso. Conversei com a Ana e falei, não, ano que vem eu vou ficar mais tranquilo. Como todos os anos eu faço a mesma coisa. Mas aí, como todos os anos a gente está lá envolvido, a gente dá um jeito de se envolver com alguma coisa, o que é bom. E aí quando você recebe aquela ligação do pastor também, no final do ano ali, ô rapaz, e aí, tudo bem? Aí o coração já dá aquela gelada assim, o que eu fiz de errado? Passa um filme na cabeça ali. Ano que vem eu estou com um plano aí para você e tal. Eu falo, pastor, calma aí, não é assim. E quando o ano começa, os planos mudam. E quando ele conversou comigo a respeito disso, mais uma vez, a minha primeira reação foi não, não e não. Conversei com a Ana e falei, não, não vou pegar esse ministério. É muito difícil, é complicado. E isso aí eu vou contar para vocês, lá pela metade do sermão. O que aconteceu ali. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 9, de 57 a 62. E antes de abrir a palavra, vamos falar com Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada um aqui, por cada um dos teus filhos presentes aqui hoje na tua casa. Se o Senhor nos trouxe aqui hoje, Pai, é por algum motivo especial que pode ser que a gente nem saiba, mas eu tenho certeza que o Senhor já guardou o melhor para nós. O Senhor sempre guarda o melhor para nós. que o Senhor abençoe, agora que vamos ler a tua palavra. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas as tuas palavras. Que possamos sair daqui preenchidos do teu Santo Espírito, do teu amor, da tua bondade. é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Lucas 9, 57, 62, diz assim, o subtítulo desse desse verso é Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Jesus, Lucas 9, 57 a 62, desculpa. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles, caminhando fora, alguém lhe disse, segui-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas insistiu, deixe os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro lhe disse, segui-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus, mais uma vez, lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O contexto desse trecho, desse verso aqui, Jesus já estava ali para o final do seu ministério, da missão que ele veio cumprir aqui na terra, e ele já estava ali sendo mais incisivo, sendo mais duro com as palavras dele. Em outras palavras, em outro termo, Jesus queria ali separar os homens dos meninos. A gente costuma dizer isso, ele queria saber ali quem verdadeiramente era servo, era discípulo, e quem estava ali seguindo ele só pelo oba-oba, pelo famoso Maria vai com as outras ali. Ah, Jesus está passando, vamos seguir, ele é legal, ele conta histórias legais. E a vida do discipulado, quando a gente decide ser um discípulo, e a gente teve uma semana de oração ano passado maravilhosa sobre o discipulado, sobre isso, mas a nossa vida, a vida de um discípulo, o discípulo é alguém em quem Jesus acontece. a gente precisa morrer para si, morrer para nós mesmos, para deixar Jesus habitar em nossas vidas. E antes da gente pensar em métodos, em estratégias, em público-alvo, a gente tem mania de fazer reuniões, mais reuniões, semana que vem a gente vai ter até um treinamento de liderança, o que eu acho muito válido, muito legal, mas antes da gente chegar nesse ponto de eu quero traçar aqui, eu quero fazer um gráfico aqui, eu quero mostrar a fatia aqui, como que a gente tem que atacar mais, o que a gente tem que fazer, antes da gente fazer isso, nós precisamos entender que a vida de um discípulo, a vida do discipulado, e não é simplesmente mais uma tarefa na nossa lista, a nossa vida, de disciplinas espirituais, que a gente chama, que a gente tica um box ali, ah, eu estudei a minha lição, eu estudei sete dias, eu li minha bíblia, eu ajudei um velhinho a atravessar a rua, não é só isso, é uma forma de vida, a gente tem que encarar isso como a nossa forma de viver, e outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, que pode parecer um pouco duro, mas acredito que não, vocês vão entender, só pode discipular quem já é um discípulo, a gente só pode discipular se a gente for discípulo de Cristo, e quando a gente se torna um discípulo de Cristo, nós descobrimos quão bom é obedecer a Cristo, quão legal é ter essa obediência, essa dependência de Deus, e a obediência, quando você obedece a Cristo, a obediência não resulta em bênção, a obediência é a própria bênção, você entende isso? que não é o fato de você obedecer a Cristo que vai te tornar que você vai ter bênçãos na sua vida, que você vai ter uma vida feliz e alegre, de abundância, não, o fato de você obedecer a Cristo já é, por si só, uma própria bênção, e seguir a Jesus muitas vezes não é fácil, vocês acham que é fácil seguir a Jesus, andar na contramão do mundo, muitas vezes é complicado, porque quando a gente está aqui nesse mundo nós temos as nossas próprias ambições, todo mundo tem ambição, e se você disser que não tem ambição, desculpe, eu acho que você vai estar se enganando, porque nós temos as nossas ambições, a gente quer construir, a gente quer comprar, a gente quer estudar, a gente quer melhorar, a gente quer progredir, mas quando a gente resolve seguir a Cristo, Cristo deve ser a nossa maior ambição, Ellen White diz que ninguém que tenha reserva no coração, se você tem alguma coisa que te impeça, se você tem alguma reserva mesmo, algum pedaço do seu coração que não quer seguir a Cristo, você não pode se tornar um discípulo de Cristo, e quantas vezes você já ouviu isso, quantas músicas você já ouviu sobre isso, quantos apelos você já recebeu, você já ouviu de pastores, quantas vezes você realmente se sentiu tocado por algum sermão, você realmente foi lá, aceitou aquele chamado, mesmo você já tendo a sua caminhada cristão há alguns anos, mas muitas vezes a gente escuta aquilo, recebe, aceita, dá aquele friozinho na barriga, aquela borboletinha no estômago, mas aí a gente vai para casa e tudo volta ao normal, a vida volta ao normal, eu falo por mim, muitas vezes eu já eu já tomei decisões aqui, sentado no banco da igreja, disposto e decidido a sair daqui e conquistar o mundo, pregar o evangelho de Cristo e mas de uma forma natural as coisas vão voltando a sua rotina normal, a gente vai para casa e é isso aí, e segue o jogo, quando Cristo chama ou quando a gente decide aceitar a gente também tem aquela mania de falar assim, olha Cristo, eu vou, não, eu quero ir, de coração mesmo, eu estou disposto, mas primeiro eu preciso terminar esse projeto aqui, primeiro eu preciso comprar minha casa, não, eu vou, eu até vou, mas deixa eu casar primeiro, deixa eu terminar aqui que aí sim, aí eu vou estar livre para te seguir, em outras palavras, isso que a gente leu agora no capítulo 59, e 61, não, não Cristo, eu quero ir, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro, não, eu quero ir, eu vou, eu vou mesmo, eu estou indo, estou decidido, mas deixa eu despedir-me, deixa eu despedir-me dos meus filhos, da minha família, da minha esposa, e não é assim que funciona quando Cristo chama a gente, nós somos uma igreja, e a igreja, ela é formada por pessoas, por mim, por você, por ele, por nós, mas deixa eu te dizer uma coisa, o nós, ele não é uma junção de eu, vou repetir, o nós, ele não é uma junção de eu, ele é um cemitério de eu, você entende o que eu quero dizer? Quando a gente decide seguir a Cristo, a gente decide morrer para nós mesmos, quando a gente decide por essa vida do discipulado, a gente sepulta o nosso eu para seguir a Cristo. E o serviço, ele é um estilo de vida, o discipulado de Jesus é um estilo de vida, ele não é, como eu já disse, um, uma regrinha ali, ou uma disciplina da sua vida cristã. Se nós somos como o Cristo, logo nós servimos como ele também. O ato de servir, ele nos aproxima de Cristo, ele nos torna mais semelhantes a Jesus. E a gente deve incentivar esse crescimento, esse compromisso espiritual, nós temos essa responsabilidade uns com os outros. João 1,14 diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O que isso ensina para a gente sobre a natureza de Cristo? Ele enviou o seu próprio filho, Jesus, para mostrar o próprio serviço. Jesus veio aqui para servir, ele não veio aqui para ser servido. Pouco antes, em Marcos 10,45, a gente lê também, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebe que o filho de Deus, ele se transformou em filho do homem para que nós, os filhos dos homens, nos transformássemos em filhos de Deus. Achei isso fantástico. E qual é o papel, qual é o papel do nosso serviço cristão nesse processo? Vocês acham que existe um discípulo que não serve, um discípulo falso? Eu acredito que tudo que nós façamos, seja em qualquer âmbito, seja na área profissional, espiritual, pessoal, na sua casa, tem que ser feito de verdade, tem que ser feito com o coração contrito, tem que ser feito com altruísmo, sem esperar nada em troca. Até porque se a gente, o que a gente é de verdade, a gente é sem perceber. as pessoas sabem quem são os de verdade. Então, quando a gente tenta camuflar alguma coisa, quando a gente tenta esconder alguma coisa, isso não é legal, a gente só acaba passando uma falta de credibilidade. E assim, se é importante, se é algo que você realmente deseja fazer, você vai encontrar tempo para isso. agora, se tudo que a gente encontra são desculpas, aí, meu amigo, eu vou te dizer que significa que a gente nunca quis aquilo, de verdade. Se é algo que a gente quer, a gente vai atrás. Segundo Coríntios, 8 de 1 a 5, se você quiser abrir e acompanhar aí também, tem uma parte legal aqui que fala sobre a igreja da Macedônia. segundo Coríntios, 8 de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada a igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo seu poder eu mesmo testifico. No versículo 3, aqui, diz que eles deram voluntariamente. Os crentes da Macedônia, eles não foram forçados a se doar, eles deram de forma voluntária e não se trata aqui só do dinheiro, se trata das oportunidades que Deus dava a cada um deles. Nós precisamos nos desafiar uns aos outros a engajarmos, a nos engajar, nos engajarmos na missão do Evangelho. O serviço, ele não pode ser uma atividade separada da nossa rotina. nós temos que ser o serviço. E aí eu volto na questão daquela ligação do pastor, quando ele me ligou e falou, ah Rodrigo, estou pensando que, na verdade não foi nem na ligação, foi depois da reunião da comissão de nomeações. Ah, estou pensando em você aqui para um novo ministério aí de assistência social, de não sei o que. Eu falei, não, 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 não. Por que não? Por que não? Isso é muito difícil. se você, para você fazer o bem, para você sair daqui da porta dessa igreja, para ir lá na cidade, dar um abraço na pessoa, você precisa de autorização, você precisa de pagar, você precisa, não, não quero mexer com isso não. Falei para a Ana em casa, falei, amor, não, o pastor tinha falado um negócio para mim ano passado, agora ele vem com essa história, não, não. e vocês que conhecem o pastor André sabem como é difícil dizer não para ele, porque ele vem com aquele jeitinho dele, vem te cercando, é complicado, é difícil. Mas aí eu caí na real, pensei, por que não? E outra também, voltando naquelas resoluções de final de ano, a gente acha que faz muito, não é? Mas a gente não faz nada, o que a gente faz? Escreve no papel aí, quando você for para a sua casa, as horas do seu dia, o que você faz? Você trabalha, você volta para casa, come, mas e aí? E para o próximo? E para servir? O que a gente tem feito? Para a gente, a gente faz. E quando foi a última vez que você serviu alguém de maneira pura, de maneira sincera? e qual foi a reação dessa pessoa que se sentiu abençoada por você? Ter grupo de oração é muito legal, ministério de oração, pequenos grupos, você bater no ombro do seu amigo e dizer que está orando por ele, também é muito legal. mas muitas vezes, e eu estou dizendo por mim, muitas vezes a gente vai lá, eu estou orando por você essa semana, e aí? A gente ora mesmo? São 100% das vezes que você fala para o seu amigo que está precisando de alguma coisa, estou orando por você. E aí a gente vai para casa, às vezes a gente até esquece, não por maldade, mas porque não é nossa prioridade. mas para a gente se sentir bem com aquela pessoa que a gente até gosta, a gente fala, não, eu estou orando por você, cara, aquele seu problema lá, Deus vai te abençoar. Pedir oração no grupo de oração, na igreja, está todo mundo orando por você, mas e aí? Nós somos o corpo de Cristo na terra, onde ele gostaria de estar, nós estamos. Onde ele deseja tocar, nós tocamos. Onde Cristo deseja abraçar, nós precisamos abraçar. Nós somos a mão de Cristo, somos a boca de Cristo. Para o mundo que precisa conhecer visivelmente o amor de Cristo. Jesus, ele se identificava com as pessoas, ele se interessava pelo próximo. Ele se preocupava, ele ia atrás. Jesus, ele veio nesse mundo como o incansável servo das necessidades humanas. Tomou para si as enfermidades, veio para remover os fardos, as doenças, miséria, pecado. todo mundo que chegava perto de Jesus com algum problema, ele era atendido, nunca saía como chegou. Só pelo simples fato, só pelo simples contato com o mestre. Vocês conseguem imaginar o poder de Cristo? só o fato de tocar nas vestes de Cristo, só o fato de olhar para Cristo, alguma coisa acontecia. Nós precisamos ter uma vida íntima, uma vida de intimidade com a palavra de Deus. E quando Paulo afirma lá também em Coríntios 10, quando ele diz que tudo que nós façamos tem que ser, tudo que nós fazemos tem que ser para a vontade, para a honra e para a glória de Cristo, tem que ser tudo mesmo, gente. A gente deve respirar a Cristo. A gente tem que viver com essa percepção de que nós somos os representantes de Cristo aqui na Terra. Servir com humildade, amar ao próximo, dizer que vai orar pela pessoa, tudo bem, mas ame ela também, se preocupe com a vida dela, não de uma forma ruim, tá, gente, se preocupar com a vida da pessoa que está precisando realmente, tá? Servir deve ser parte da nossa identidade, se a gente for para Mateus também, a gente vai ler que nós somos a luz do mundo. O que isso diz a respeito a vocês sobre o chamado de servir? Você acha que você tem vivido um estilo de vida que se aproxima com o discipulado que Deus quer para a gente? Não. quando a gente serve, a gente revela cada vez mais a glória de Deus. O desejado de todas as nações tem um trechinho aqui e eu acho incrível isso. Quando você começa a pesquisar, estudar um pouco mais, principalmente os escritos de Ellen White, eu acredito que vocês, muitos de vocês aqui já leram bastante, muitos livros, confesso que eu li 75% do Patriarcas e Profetas ali, porque é muito grande e eu sou meio preguiçoso, mas a riqueza de detalhes daquele livro é fantástica, fantástica. Você se... A Bíblia é muito legal também, mas quando você pega uns detalhezinhos assim dos Patriarcas, de como que era a vida de Moisés, Abraão... E tem um trechinho aqui que alguns trechos da Bíblia também, citando, não faço nada por mim mesmo, João 8,28. O Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, João 6,57. Eu não busco a minha glória, mas a daquele que me enviou em João 7,18. Quais são os passos que a gente deseja tomar para que essa mudança verdadeira aconteça na nossa vida? A história do bom samaritano, acredito que uma das parábolas mais conhecidas na igreja, ela revela de fato, ela exemplifica o verdadeiro sentido do amor ao próximo. Ela explica para a gente que a religião não consiste em credo, em cor, crença, mas sim no verdadeiro amor pelo próximo, o ato de amar. E aquele samaritano, ele amou sem ver, sem pensar, sem julgar. E essa lição serve para a gente no mundo de hoje também. Não é menos necessária, porque tem muita gente que precisa da nossa ajuda. eu ia ler um trecho do desejado aqui para vocês, que diz assim, muitos do que professam seu nome deixaram de considerar o fato de que os cristãos têm de representar a Cristo, a menos que haja sacrifício prático em bem de outros, no círculo da família, na vizinhança, na igreja, e onde quer que estejamos, não seremos cristãos, seja qual for a nossa profissão. Está lá na página 497 do desejado. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser se tornar importante, quem quiser se tornar bom, deve se tornar um escravo, deve se tornar um servo. Os seguidores de Cristo, eles foram redimidos para ser úteis ao próximo. Cristo mesmo foi o maior obreiro de todos. A gente não pode ficar esperando pedidos dos necessitados e aquelas pessoas que não têm, que não são tão abençoadas como a gente. A gente não pode ficar esperando pelos clamores das pessoas que precisam da gente, a gente tem que ir atrás dessas pessoas. vida de Jesus era um trabalho, era um exemplo da nossa vida que devemos executar. O amor de Cristo era piedoso e isso é um tapa de luvas na nossa vida, egoísta, no nosso coração duro, petrificado. Cristo, ele se pôs como cabeça da humanidade, ele vestiu as nossas vestes também para sentir na pele os problemas da humanidade, para conhecer a necessidade do próximo. Jesus tinha tanta simpatia que nem a pessoa mais pobre tinha receio de vir a ele, nem os mais ricos, nem doutores, nem engenheiros, nem ninguém. tinha receio de vir a Jesus. A comida e a bebida de Jesus era um conforto e um consolo aos outros. Ele agradava todo mundo. O amor dele abençoava todo mundo. E o caráter dele era absolutamente perfeito. Jesus não tinha uma manchinha sequer de pecado. Todos que traziam necessidades a Deus, a Jesus eram atendidas, ele solucionava. E como eu disse anteriormente, hoje a gente possui as mesmas necessidades. E nós temos carência de obreiros, nós temos carência de pessoas que que arregassem as mangas e vão à luta. E a gente cai no erro quando a gente acha que esse dom de ser um discípulo, um obreiro de Cristo, ele só é concedido aos pastores, aos anciãos, aos líderes. Não. Ele pode ser concedido a você também. E aí eu te pergunto, quem que a gente quer imitar? Cristo? Ou um ator de Hollywood? Um cara com six-pack ali, um bonitão? Ou uma mulher bonita, malhada, da academia? O que esse tipo de gente vai acrescentar a você? Para Deus, o que conta não é a sua habilidade ou a sua desabilidade, a sua falta de habilidade. É a sua disponibilidade. Amar é quando a gente abre mão de alguma coisa para segurar a mão de alguém que precisa da gente. todo verdadeiro cristão, todos nós devem possuir um espírito de missão, um espírito missionário em nosso coração. Para de pedir milagre para Jesus. Peça para Jesus para ser um milagre na vida de alguém. Jesus costuma dar tudo o que a gente pede para ele e para os outros. Imagina como isso seria bom se tudo que a gente pedisse fosse revertido para outras pessoas. Porque ele sabe do que a gente precisa. Lembre-se também uma frase que eu lembro que eu falei no meu último sermão. Eu terminei com ela. Não vou terminar agora, mas eu estou quase terminando já que eu já estou vendo que tem muita gente dormir. Antes de construir alguma coisa para você, Deus quer construir alguma coisa em você. Então, quando a gente é cristão, a gente deve ser semelhante a Jesus. Lembra daquela musiquinha? Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Da sonete, bem antiga, os mais antigos vão lembrar. nós devemos suplicar o batismo do Espírito Santo e terminar a obra de Cristo. A gente não tem nas nossas mãos a solução para todos os problemas dessa vida, mas a gente tem as nossas mãos para trabalhar, para ir à luta, para ir aonde quer que Deus mande a gente. A gente não pode esperar uma mudança se a gente não começar uma mudança em nós. E lembre-se, aproximar-se de Cristo é aproximar-se dos outros. quando a gente considera Cristo o primeiro, o último e o melhor, a nossa vida tende a mudar. Eu não estou dizendo de bens materiais, não, gente. Eu não estou falando de prosperidade nessa terra, não. Estou falando de paz, de espírito, estou falando de coração contrito, de obediência a Deus, de gratidão a Deus. Eu li uma citação essa semana também, com ela eu vou terminar e espero que você saia com isso no seu coração. Quando eu procurei a Cristo, procurei a Deus e não encontrei, mas eu encontrei o meu próximo. E aí nos encontramos os três. eu, Cristo e o meu próximo. Que Deus abençoe a sua vida, espero que poder contar com cada um de vocês nesse ministério novo aí que a gente tem pela frente, porque por mim eu não dou conta sozinho, eu preciso da ajuda de vocês. E espero que Deus abençoe a vida de cada um aqui e que nós possamos verdadeiramente plantar em nosso coração essa vontade de servir ao próximo. Porque se não, de nada adianta a gente ter uma banda legal, um ar-condicionado, eventos e programações, semanas de orações. Então, encontre o seu próximo para encontrar a Cristo. Que Deus te abençoe. que Deus te abençoe.